O IREU DA SILVA O IREU DA SILVA IREU DA SILVA IREU DA SILVA IREU DA SILVA Forte por ser mulher Forte por ser mulher Forte por ser mulher Está brilhando mais forte o sol de Salvador Nas ruas, nas comunidades, muito mais amor Sempre ao nosso lado Ileuda Silva Coragem, força e ousadia Ileuda é raça, é fé Forte por ser mulher Está brilhando mais forte o sol de Salvador Nas ruas, nas comunidades, muito mais amor Ileuda Silva é mais respeito pela vida Ileuda é compromisso com nosso lugar Com Ileuda Silva Juntos vamos seguir Tantas comunidades ainda pra ir Com Ileuda Silva Trabalho sério, dedicado Forte por ser mulher Sempre ao nosso lado Ileuda Silva Coragem, força e ousadia Ileuda é raça, é fé Forte por ser mulher Ileuda Forte por ser mulher Forte por ser mulher Forte por ser mulher Está brilhando mais forte o sol de Salvador Nas ruas, nas comunidades, muito mais amor Sempre ao nosso lado Ileuda Silva Ileuda Silva Coragem, força e ousadia Ileuda é raça, é fé Forte por ser mulher Está brilhando mais forte o sol de Salvador Nas ruas, nas ruas, nas comunidades, muito mais amor Ileuda Silva é mais respeito pela vida Ileuda é compromisso com nosso lugar Ileuda Silva Com Ileuda Silva Juntos vamos seguir Tantas comunidades aí na praia Ileuda Silva Trabalho sério, dedicado Forte por ser mulher Sempre ao nosso lado Ileuda Silva Coragem, força e ousadia Ileuda é raça, é fé Ileuda, força e ousadia Ileuda, força e ousadia Ileuda Silva Coragem, força e ousadia Ileuda é raça, é fé Forte por ser mulher Demorou, mas chegou Olha, gente Nem todo dia é dia de índio Parece até que os dias de índio São dias só maravilhosos quando a gente fala isso Mas é que a gente enfrenta uma guerra Hoje mesmo foi o meu dia de enfrentar a guerra Mas eu consegui chegar aqui Então, tá tudo maravilha, tá? A gente já começou sem retorno aí Aqui do preview Já voltou Já Ótimo, graças a Deus Bom, o programa de hoje é um programa especial Aqui tem uma amiga querida Uma parceira Duas queridas Uma que acaba de entrar no meu hall De amizades E uma outra que é minha amiga Amiga do coração A gente se ama, se respeita Eu tenho um imenso prazer De recebê-las aqui hoje Pra nós podermos comentar sobre os 16 dias de ativismo E eu gostaria já de chamar Gente, tá com problema no Brasil Vê aí o que que é Toda hora tá saindo Tá? Eu gostaria de chamar A minha amiga Vereadora Dessa cidade Uma vereadora que eu amo Eu vou deixar pra falar dela Quando ela estiver aqui Ela me ensina Eu aprendo com ela Marta Rodrigues Obrigada, meu amor Vamos receber Vamos receber Vamos receber aqui Ô, gente Vê o que é que tem nesse preview? Por favor Não, mas aí fica difícil, né? Não, mas aí fica difícil Eu não tô Eu não tô ouvindo Eu não sei quando eu tô no ar Quando eu não tô Tá no ar Tá no ar Aqui Tá no ar Ok, 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 ok E nós vamos falar ainda Martinha Que eu já vou te chamar Pra poder você se apresentar Eu quero ver aqui agora O outro hall da abertura Eu gosto de chamar por nome e sobrenome E eu não sei o sobrenome É Natália Perterson Natália Perterson Que é advogada Ela vai estar com você aqui hoje Vamos sentar aqui Natália linda Vamos E aí, meninas Nós vamos bater um papo aqui hoje Falarmos dos 16 dias de ativismo, né? Vereadora Marta É muito importante para a vida de nós, mulheres Não é isso mesmo? Minha querida Fiquem à vontade Marta, se apresente Hoje não, minha colega Airelda Silva Primeiro eu quero agradecer imensamente o convite Dizer que é uma honra estar aqui ao seu lado Você que é esta vereadora aqui junto comigo E as outras nossas colegas Temos esse debate na casa Que é um debate importante Quando a gente trata da questão Da violência contra a mulher Da luta desta bandeira Que é tão cara para a gente A gente sempre fala naquela casa Que ali não tem partido Não tem corpo Verdade Nós estamos juntas Todos os dias ali Naquela tribuna Na comissão da mulher Que você preside Com tanta capacidade Com tanta maestria E nós estamos ombreadas Então eu quero agradecer Imensamente o convite De estar aqui Para a gente falar desta campanha Que eu considero fundamental Os 16 dias de ativismo Que é essa campanha que a gente Já vem de muito tempo Da violência contra a mulher E que aqui na Bahia A gente inicia com ela No dia 20 de junho Para a gente ter este debate Como nós fazemos Durante os 165 dias dos anos Que é da mulher negra Por isso que a gente inicia aqui Antes A nível internacional é 25 Mas em Salvador Na Bahia A gente inicia no dia 20 Então eu sou Marta Rodrigo Quero saudar também A nossa doutora Que está aqui Natália Perteson É, Natália Perteson É nome chique É nome chique Que bom que está aqui com a gente Também quero agradecer Prazer Que eu também não me conhecia E dizer que eu sou Estou vereadora Sou Marta Rodrigues Dessa cidade Já do terceiro mandato Pelo PT Mas é como eu falei aqui A nossa luta Na casa A gente tem um carinho Muito grande Um respeito E é isso que também A gente constrói Num partido Onde nós militamos E onde nós construímos Então sou militante também Mulher, mãe, negra, feminista Do movimento de mulheres E no dia a dia Que a gente se encontra Nessa cidade E eu conheci Ireuda Em um bairro também Que eu considero fundamental Como todos os outros De Salvador No bairro de São Cristóvão Ela na luta também Na construção E no reconhecimento E na valorização Das mulheres Por isso que eu venho Minha companheira Sempre que você me convida É uma honra Estar aqui ao seu lado Muito obrigada É uma honra Eu sempre quis te trazer Aqui no programa Sempre quis trazer você Para a gente bater um papo Para as mulheres Conheceram a oportunidade Porque nós não conseguimos Abranger toda a cidade Então Mas o programa A gente já atinge Uma parte Dessa sociedade E aí para as pessoas Virem a conhecer As mulheres que tem na câmera O trabalho que nós Realizamos ali Enquanto vereadoras E a nossa amiga Natália Perteson Eu a conheci Em uma palestra Uma mulher extraordinária Gostei muito De ouvir a palestra Quando nós estávamos ali Marta agora em novembro Uma palestra sobre novembro negro E nós estávamos ali E eu gostei muito Do posicionamento dela Enquanto mulher Enquanto mulher negra E eu pedi que a convidasse Para vir aqui Natália é advogada Mas eu quero que você fale Para o público Que você se apresente Minha querida Bom, antes de me apresentar Eu queria dizer Para mim É uma satisfação imensa Para mim A gente Todos os dias Fala da necessidade De deixar as mulheres Estarem nesse espaço De poder E estar ao lado De duas Grandes mulheres Dentro da política Para mim É uma satisfação Porque nós O tempo inteiro Buscamos mais Materializar Estar ao lado Poder conhecer Um pouco de vocês É assim Revigorante Ver mulheres Que alcançaram Mesmo com todas As dificuldades Que nós temos Nesse momento Patriarcal Machista Ocupar esses espaços É assim Mais do que para mim Para gerações Que estão chegando Para gerações Que vieram antes De vocês Eu acho que é um Líder de Satisfação E esperança Porque a política Precisa não se morrer Bom Então É Eu sou Natália Pé É sim Não tenho Ah É Pé É mais sim Que ainda Não Todo mundo erra É mais sim É mais sim Então Eu sou Professora Universitária Advogada Criminalista Doutora em Direito Mestre em Direito Pela Universidade Federal Da Bahia E Engajada Não há tanto tempo Quanto eu gostaria Mas há algum tempo Nas aulas feministas Na questão Da discussão Da autonomia Que do autismo Com a mulher Dos vulneráveis Além das mulheres Das interseccionalidades E Deba Descer Minha Extremamente Satisfação Com duas Grandes Pessoas da Política Como a Senhora Marta E a A Satisfação É A Satisfação é Toda minha Né E assim Eu A Marta Rodrigues É uma Mulher Com uma Experiência Gritante Uma Mulher Que tem O Respeito E Admiração E como Ela bem Colocou Aqui O nosso Trabalho Está Muito Além De Bandeira Partidária Eu Tenho Eu sou Do Republicanos Marta Do PT Mas Quando Essas Bandeiras Nós temos Como alvo Como trabalho Como respeito Mas Dentro Do espaço Nós respeitamos Uma A outra E nos Auxiliamos Eu me lembro Nessa terça-feira Né Marta Que nós tivemos Reunião Da comissão Direito Da mulher Eu tinha Que tomar Uma atitude Eu perguntei Ela primeiro Perguntei Ela antes De todas As outras Vereadoras Marta É correto Eu fazer Isso Ela disse Não Você tem Que fazer Assim Primeiro Você tem Que fazer Interna Primeiro Você tem Que discutir Conosco Vereador Para depois Você buscar O poder Outras Esferas Mas Primeiro Por quê? Porque eu sei Que é uma mulher Que tem experiência É uma mulher Que tem bagagem E aqui Marta Eu quero aproveitar Eu estou aqui Com um público Que é o público Que me acompanha Ela está aqui No meu programa Sempre E aproveitar Para dizer o seguinte Que você É uma mulher Que representa Todas as outras Porque não adianta Eu dizer para você Você me representa E eu não te respeito E eu não vejo Em você Uma figura Na qual eu posso Me inspirar Você está entendendo? Então Você é uma mulher Que tem o respeito Dentro da câmara Uma mulher Que tem bagagem E além de tudo É uma mulher Sensata Eu nunca vi Um desrespeito Da parte Dessa vereadora Nunca vi Por questões De bandeira Nunca vi Nunca vi É de uma postura E ela sabe Que eu passo A ouvir os discursos Dela Na tribuna Aprendo Com os discursos Que ela ali Sobe para poder realizar Porque é uma mulher Quarente E eu quero dizer Que é uma honra Para mim te receber aqui Receber Marta Rodrigues Aqui é uma honra E dizer para você Uma mulher jovem Com a bagagem Que você tem Para nós É mais que orgulho Tá É mais que orgulho Mas agora Deixa eu explicar Uma coisa aqui Para minhas amigas Ora Vocês estão vendo Ali nas laterais Está vendo Aqui nas laterais Subindo ali As pessoas Ali é o público Que ali eles enviam As perguntas Eles estão ao vivo Conosco Só que fica Muito pequenininho Para a gente ler O pessoal vai tirando Lá e trazendo Rapidinho Perguntas e comentários Para a gente lendo Vocês vão observando Vai subindo Vai subindo São as pessoas Que estão ali Né E vamos falar mais Marta Sobre os 21 dias De ativismo Primeira matéria Então vamos A campanha É uma mobilização Anual Que começou Em 1991 Quando mulheres De diferentes países Reunidas pelo Centro de Liderança Global de Mulher CWGL Iniciaram uma campanha Com o objetivo De promover O debate E denunciar As várias formas De violência Contra as mulheres No mundo Engajar Governo Sociedade Civil Escolas Universidades Empresas Associações Esportivas Indivíduos Pelo fim A violência Contra mulheres E meninas Ampliando os espaços De debate Com a sociedade E propondo medidas De prevenção Amo e combate É o objetivo De direitos De direitos No Brasil A mobilização Abrange O período De 20 de novembro A 10 de dezembro Durante Esses 16 dias São realizadas Ações Com o objetivo De conscientizar A população Sobre a necessidade De erradicar A violência Contra a mulher E divulgar Os mecanismos Legais Para coibir A violência De gênero E também Avaliar Os avanços E retrocessos Nas políticas públicas As ações De enfrentamento A violência E eficácia Da lei Maria da Penha A campanha Dos 16 dias De ativismo Pelo fim Da violência Contra a mulher É uma mobilização Mundial Que ocorre Em 160 países Sendo que no Brasil Ocorre desde 2003 É com você Ireu da Silva A Letícia Matos Deixa eu ver O que ela está perguntando Vereadoras Boa tarde Eu não sei Se vocês assistiram A série Como é o nome Aqui Maide É isso Maide Como é o nome Da série Aqui gente É a série Maide Na Netflix Em uma cena Da violência Contra a mulher Quando o assistente Social pergunta Ele diz Que ela sofre Em casa A pergunta Está meio confusa Aqui Alguém tirou a pergunta De uma maneira Que eu não estou entendendo Vereadoras Boa tarde Eu não sei se vocês Assistiram a série Maide Na Netflix Em uma cena Que estão assistindo Na cena É isso mesmo Ela não entende Que é violência Ela entende Que violência É psicológica É Que a violência Só é considerada Quando só física E está muito distante E está muito distante E está muito distante Disso Né Vereadora Depois você se posiciona E pode ficar à vontade Para falar Pronto Excelente A pergunta Que veio aqui Das nossas internautas Que estão aqui Nos acompanhando E que eu quero também Agradecer E dizer Que o debate Que nós estamos fazendo Aqui hoje Tem tudo a ver Com esta pergunta Que é bom a gente trazer E pontuar Porque Como a matéria trouxe Os 16 dias de ativismo Né Que surgiu Porque As irmãs Mirabel Né Que denominado Depois Marcosas Enfrentaram também Uma luta Contra Um regime Ditador De Leônidas E com isso Elas vieram também E foram mortas E aí Essa daí Foi Como ela colocou aqui Que a assistência social Não considerou A violência Psicológica E patrimonial Como um tipo De violência Física Ela só acredita Na violência Física Então nesse caso Dos 16 dias Quando iniciou Esta campanha Foi diante Desses fatos Mas também Porque o mundo inteiro Nós já estávamos Vivendo Nesse cenário De horror De muitas violências Que é fruto Do patriarcado Que tem essa É muito perverso Contra Os nossos corpos Principalmente Vereadores De nossos corpos Negros Isso também A violência Vem de forma Ainda mais Acentuada E A lei Maria da Penha Quando vem Vem trazendo Muito bem O que é Violência patrimonial O que é Violência física O que é Violência psicológica O que é Violência sexual E a violência Como ela Ela falou Da psicológica É aquela É aquela Que muitas Das mulheres Como não deixam Marcas físicas No nosso corpo As mulheres Acham que não É a violência Mas a psicológica É a pior violência Verdade Concordo Porque deixa Marcas profundas Na nossa Para o resto Das nossas vidas Porque não pode Uma mulher Todo dia Quando encontrar Alguém Ou companheiro Ou quem está Ali do seu lado Chamar ela De feia Dizer que ela É mal amada Que ela precisa Melhorar Que ela não sabe Fazer isso Desequilibrada E como muito Tanto você Como eu Nós já ouvimos Muito Essas mulheres Criam muitos Problemas Criadoras de problemas Problemáticas Problemáticas Então isso É a violência Psicológica Essa não deixa Essas marcas No nosso corpo Mas ela é a pior Porque deixa Marcas profundas Que a gente Jamais vai A gente fica em dúvida Será que eu sou Isso mesmo Que ele está dizendo Todos os dias Onde é que eu posso E quando Marta e Natália A mulher chega A conseguir sair Numa situação Como essa Essa questão Como você falou Essa cicatriz Que fica Por conta Dessa violência Psicológica Ela tem a maior Difficuldade De restabelecer Um outro relacionamento Porque essa mulher Se sente Literalmente inferior Ela se sente Ela é responsabilizada Na verdade Esse agressor Ele além de agredir Ele responsabiliza Ela Porque ele diz Você É desequilibrada Né? Você É isso Você É aquilo Ele atribui A ela Ele responsabiliza Ela por tudo E essa mulher Quando ela sai Dessa violência Ela tem Uma dificuldade Né Natália? Você que lida Com isso Diretamente É uma pergunta É muito comum Para as pessoas A naturalização Que vem acontecendo Dentro da sociedade Desse tipo de adulto Ela não identifica Como sendo adulto Então são muitas As mulheres Que cresceram Pelo suas mães Serem tratadas assim Suas avós Serem tratadas assim Que por sua mente Estimularam até Muitas vezes Esse mesmo tratamento Sim Sim Me permita Só como ela colocou Aqui É tão intrínseco Que às vezes A própria mãe Como você está falando O próprio O próprio familiar Diz o seguinte Mas ele não te agride Na verdade Ele não te bate Tocando na questão Da violência física Continue E aí É interessante Porque não tem Diferença De Quais As 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 Mulheres De Todas as Quais Sociais Elas 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 E aí Toda Sofre Violência Toda Sofre Violência É muito comum Sofrer Violência E se Perceber Sofrer Violência Muito tempo Depois Depois De já Internalizar Todas As Violências Todos os Atos De controle Que fizeram Com que Elas Se tornassem Subalterna Fizeram Que se tornassem Uma pessoa Sim Em autoestima Porque todas Essas Condutas Elas Visam Na maioria Das vezes Não ter o controle Nada melhor Para manter o controle Do que A autoestima Da mulher Verdade E aí A mulher Só vai se perceber Quando ela já Tem que Aquele relacionamento Já está Desgastado Quando ela vê Que aquele relacionamento Está partindo Já para uma Violência Na maioria Das vezes Quando ele Mesmo Diz que não Quer mais Eu não quero Mais Na verdade E aí A gente tem A gente tem Servido Que é aquela Pessoa que Resiste Que usa todas As suas energias Para manter o relacionamento Enquanto aquilo Já está Em uma crise Então não consegue Mais sair Ela não vai Ela vai Sofrer As consequências Então não tem Mais força Essa situação E aí E aí A gente tem Na Maria Da Penha A previsão Que é uma Violência física Que aí Violência física Algo visível Algo mais Agressivo Algo mais Palatável Material Mas a gente tem Como o Marco Falou A violência Patrimonial A violência Psicológica A violência Moral Que é diferente Da psicológica E atualmente Recentemente A gente teve A publicação De uma lei nova Que é justamente A violência psicológica Que faz com que Artes que sejam Praticados Com a impulsão De controlar As ações De uma mulher Ou que cause Danos Psicológicos Na psicologia Dela Podem ser Enquadradas Com violência Psicológica Não apenas A violência Lesão Fatoral Do físico Dela Como a maioria As pessoas Conhecem E conseguem A gente Olha A gente pensa Que não Mas a questão Tem interessado Sim as mulheres Porque olha Que é a pergunta Que eu tenho Aqui Como perceber E ajudar Uma mulher Que passa Pela situação De agressão Mas eu tenho Certeza Como a gente Está dentro Do assunto Que é sobre Essa agressão Psicológica Que tem rendido Aqui Essa discussão Foi a primeira Pergunta Que mandaram Para nós E que está Rendendo Porque eu acredito Que é uma das piores Como o Marco Acabou de colocar Até porque ela é sutil Ela é praticada Entre quatro paredes E ela não tem A voz de alcance Que é a aparência Física Danificada A mulher Não está com Um corpo físico Sofrido Não tem Uma agressão física Então é muito pior E eu acredito Marta Quando você coloca Que ela é uma das piores É uma das que mais mata E quando a gente fala A mata É as mulheres Mortas vivas Mulheres que não têm Ânimo para nada Olha o que você colocou Totalmente rebaixada Porque ela está dentro De um ambiente Onde ela ouve isso E sofre isso Diariamente E agora Como é que a gente faz O que é que a gente diz A essas mulheres Para identificar Como ajudar Uma mulher Que não fala Sobre isso Mas que a pessoa Sabe Que ela está sofrendo Como O que é que você orienta O que é que você orienta A Natália O que é que você orienta Importante Porque é como a gente Reconfigurou Aquele adagio popular Em briga de marido Mulher Não se mete a mulher Esse adagio sim Não existe mais Não em briga de marido Mulher Você vai ser a mulher Você vai ter que chegar E dizer Para aquela mulher Vítima da violência Que está dentro de um ciclo Que ela não consegue Perceber E nem sair Então o que é que você pode Ou você mesmo Pode denunciar Você Estamos sabendo Não precisa você se identificar Você tem seu sigilo Garantido Liga para o 180 Ou até mesmo Aí a gente está falando aqui Tanto com a Irêuda Como parlamentar Nós estamos também Na casa Que elabora as leis Que coloca Também o orçamento Público As políticas públicas Como prioridade Nessa área Da violência Contra a mulher O que é que a gente Precisa fazer Que essa mulher A gente Conversar com ela Levar É o que eu tenho feito Nos barros Para fazer um registro Porque para a gente Faltar Qualquer índice federativo Cheio a nível federal Nível estadual Ou a nível municipal A gente precisa Ter esses dados Esses números Para a gente poder Entender assim Olha a prefeita Olha a governadora Olha a prefeita Uma delegacia E dar um exemplo aqui No bairro de Cajazeira Porque ali tem um número Grande 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 Isso é onde é que vocês Estão vendo isso A gente vai dizer aqui Pega aqui o registro Porque a mulher Está dizendo onde é que mora As delegacias que existem Já não comportam Então nós precisamos Até para a gente Poder ter esse número Ter esse dado Ter essa estatística A gente Nós precisamos Para argumentar Para a gente conseguir Exatamente Nós precisamos De mais delegacia Mas nós precisamos Que essas delegacias Também Tenham lá Todo Não só a delegata Mas um equipe Multidisciplinar Para acolher Esta mulher Desde o momento Da sua chegada Orientando De acordo com a lei Maria da Penha Se precisar De uma medida Protetiva Encaminhar Congência Para que amanhã Ou depois A gente não venha chorar Mas uma mulher Também Sendo vítima Da violência Então nós precisamos Porque É o que eu sempre digo Não precisa De uma delegacia Precisamos Mas precisamos Também De escolas De creches Em tempo integral De escola Porque Essa política Pública Também Faz com que Nós mulheres E mães No dia a dia A gente tem Como chegar E dizer assim Olha Seu filho Ele tem um potencial Ou sua filha Mas ele precisa Ter escola No bairro onde mora Posto de saúde Cresce A área de lazer E mesmo assim É como nós vamos Eu lembro Como hoje Quando a gente Só um exemplo Bem rápido Aqui vereadora Fique à vontade O programa é nosso Que foi a questão Da primeira vara Aqui Quando A dos barris A primeira vara De violência Contra a mulher Que está na lei Maria da Penha Então foi importante A gente Por que importante A gente ter A vara Porque tem mais Celeridade Para o processo Para dar resposta E não ir lá Para uma vara comum E lá já tem Ines processo Doutora Natália Sabe disso Que ela está No dia a dia E está com a mão Na massa E sabe Quanto é difícil Então nós fizemos Assim Uma campanha A gente ia Para a assembleia Todas as quartas-feiras Conversando com quem Estava Relatando o projeto O movimento Mulheres a rede Nós sentamos Para não ir toda semana Uma A gente ia revezando Tal semana Vai você Na outra Nós fizemos Uma vigília Lá permanente Para a gente conseguir A vara Porque nós compreendemos Que com a vara A pessoa pode perguntar Mas não resolveu Mas a gente tem que buscar A gente tem que forçar Para que as coisas aconteçam Então não adianta A gente desistir Dizer Oh Aquilo não dá certo Não É isso que o patriarcado quer É isso que o capital Que é perverso Com nossos corpos Para o brinquedo E aí a gente tem Que resistir Resistir como nós estamos Aqui sentada Nessas cadeiras Três mulheres Que formulam Que pensam Na política Mas que pensam Também na realidade De cada uma Desta mulher Onde você mora Essa mulher Mãe Salvador A gente tem um número Grande Mais de 46% De mulheres Chefas de família E essas mulheres Têm número Têm identidade Têm cor São as mulheres E as mulheres Verdade Verdade Olha Enquanto Vocês estão falando Eu estou ouvindo tudo Só que eu vou lendo As perguntas Para ver as mais polêmicas Para poder comentar Tem uma pergunta aqui Que eu vou falar Só porque no início Do programa Eu ia falar sobre isso Com Martinha E aí A gente entrou Pela discussão E eu pausei Mas é só para falar O seguinte Que muitas mulheres Não sabem O que representa Os 16 dias de ativismo Porque olha aqui Maria Souza Boa tarde A todas Que bancada bonita Eu gostaria De saber Na opinião de vocês O que ocasiona Um homem a cometer A violência contra a mulher Não era essa Mas eu Não era essa É uma que a pessoa Pergunta aqui O que significa Deixa eu ver Minha vereadora Seu programa está show Essa aqui Mas tira uma dúvida O que são esses 16 dias De ativismo E a intenção Do programa Era trazer Para a gente Conversar E para a gente Porque eu Marta Entendo Que muitas mulheres Dentro de comunidades Não entendem O que representa Os 16 dias De ativismo Então eu gostaria Que vocês fizessem Uma explanação Por mais que A repórter tenha feito Ali Que Marta Falou Mas o que Isso nos fortalece Não é Marta Isso amplia A nossa condição Não é Natália Esses 16 dias Pode falar Você pode falar Natália Você é Natália Porque eu acabei de falar Na outra Eu trago também Natália A vontade Quando a gente fala De 16 dias De ativismo Assim que a gente fala De qualquer outro De ativismo De ativismo Na minha concepção A gente tem resistência É uma resistência Contra os outros 350 dias Que a gente vive Dentro de um machismo Estrutural Dentro de um racismo Totalmente estrutural Que faz com que a gente Esteja o tempo inteiro Precisando Compreendo A gente se encaixar Naquelas caixinhas Que não são mais aplicadas Aliás Nunca foram Nós fomos incluídas Dentro dessas caixas De escravidão De subemprego De submissão Ao patriarcado E hoje em dia Isso não está mais Aceitável Não se aceita mais Então quando a gente fala Em 16 dias de ativismo A gente restringe A 16 dias de ativismo Nós estamos trazendo Uma expressão Em 16 dias Como resistência Mas a resistência No final das contas É o ano inteiro O ano inteiro A gente sempre comenta Ser mulher E ser negra É você viver É irresistência Porque você está Diariamente Tendo que provar Mais de uma vez Que o meu doutorado É tão importante Quanto o doutorado Da colega que fez Na mesma faculdade No mesmo tempo que eu E as aulas que eu dou Que a minha advocacia É uma advocacia Tão boa Tão competente Tão confiável Quanto outras pessoas De outras raças De outros gêneros Que as senhoras São vereadoras E que são tão competentes Quanto qualquer outra pessoa Então assim A gente passa Eu sempre digo Que ser mulher e negra Existir já é uma resistência Mas esses 16 dias Eles são Assim como a Lei Maria da Penha Simbólicos Não é que a partir Da Lei Maria da Penha A gente começou A ter uma proteção A mulher Uma proteção Pela violência doméstica Não é que até então As pessoas não observavam Que esses crimes Sempre existiram Que essa violência Sempre existiu Que isso não é aceitável Então é um momento De ativismo simbólico Mas fundamental Para chamar a atenção Atenção E chamar a atenção Tanto dos pilares De poderes Né, Marta Na questão de Criação de novas políticas Como também Abrir o olhar Dessa mulher Fazer com que ela entenda Né, ela não pode Permanecer na Inéssir Ela tem que sair Ela tem que entender Realmente como é Que funciona Ela não precisa sofrer Ela não precisa morrer Ela não precisa Estar escravizada Dentro desse sistema E ela não precisa Te culpar Então aí Os 16 dias de ativismo Ele tem uma Compraticidade muito grande Né, né Tem E a nossa amiga Que fez a pergunta É importante Você trazer Porque o tema Que nós estamos Versando sobre Essa temática É uma estratégia Também De mobilização Doutora Natália Disse aqui Nós não resumimos A nossa militância Na violência Contra a mulher E contra as meninas Em 16 dias De ativismo Nós Realizamos isso Durante Todo ano Mas nesses 16 dias Então é uma campanha Que a nível Internacional 160 países Estão Inseridos Então quando você É com as suas vozes Nesses 16 dias Nesses países Então é claro Que isso tem Visibilidade Isso tem Como nós estamos Fazendo aqui Em um programa Importante Da minha colega Aqui Iriu da Silva Isso também Extrapola Os muros De dentro Da nossa casa De dentro Da escola De dentro Do direito Onde está lá Na justiça De dentro Do poder legislativo E a gente Ganha o mundo Então esses Dizem os três dias É essa estratégia De mobilização Conjunta Onde as mulheres Do mundo inteiro Esses 160 Países Eco as suas vozes Para a gente dizer Basta Nós Não Mais Vamos conviver Com nenhuma Forma de violência E tem uma outra Vou concluir aqui Deixar Minha colega Que é a violência Política de gênero Que nós Nessa campanha De 2020 Tomou Uma dimensão Gigante E então Nós vimos O que aconteceu Com a morte De Marielle É a violência Política de gênero Então nós Não podemos Então quem é Que vai cuidar De reuda Na câmara Quem é Que vai cuidar De mar Então nós Precisamos Disso aí Então é essa Unidade É essa Nossa rede E que nesse 16 dias De ativismo A gente coloca Também A violência Política de gênero Verdade E você Falou uma coisa aí Marta Muito bonita Inclusive Sobre os 16 Dias de ativismo Você falou E dessa forma Nós ganhamos o mundo É muito forte Muito bonito Ganhamos o mundo E eu digo Para você Natália e Marta A necessidade Que se tem Olha É um programa Como esse É uma Fala como essa É um card Que se posta Tudo isso A gente vai somando Essa semana Eu vi uma matéria De suma importância Não sei se vocês viram Em um dos sites Um jovem Uma adolescente Que ele Na escola Ele escreve Na tarefa Na redação Ele denunciou A violência A violência Foi lindo Foi lindo aquilo E isso É fruto Desses trabalhos Que nós fazemos Que nós não aceitamos mais Porque em tempos remotos A gente via Algum tipo de denúncia Nesse Nós não víamos Porque eu presenciava Meu pai Mataram a minha mãe De tanto bater Dentro de casa Eu não movia um pé do lugar Primeiro que tinha o medo O medo De ser agredida também Aquele respeito Exacerbado Quando eu digo Respeito Exacerbado É não ter atitude Quando algo está sendo errado Porque respeitar Para a mãe É de Nossa Obrigação É nosso dever Mas devido Justamente 16 dias de ativismo Diante de campanhas E campanha É o mês de março É o mês da mulher É trabalho daqui Trabalho dali Que nós estamos Atingindo a juventude Que está dizendo Não Porque esse adolescente Falou Não Eu não aguento mais Eu não aceito mais Violência Esse adolescente também Já aprendeu Que isso não é correto Que não é correto Que não é normal Embora Isso seja um Um conjunto E é como Marta colocou aqui No início Quando ela fala Olha, isso tem que abranger A educação Não é? E é um trabalho Que você vê Que tem Está dando resultado Intersetorial Tem que passar Por todas Essas secretarias Em todas Tem que ter campanha E dar visibilidade Por isso que esse aluno Teve a coragem De escrever É verdade E ele só teve coragem Por causa desse tipo De incentivo Exatamente Esse tipo de conversa Que nós estamos Tendo aqui Olha, Martinha Você precisa ver O quanto de homens Mandam no meu É o privado Mandam No meu perfis Denúncia Eles mandam Com endereço Com tudo Olha, é na rua tal É em tal e tal lugar Vê aí o que pode fazer Para denunciar Porque tem uma pessoa aqui Tem uma mulher aqui Que apanha direto Tem isso Tem aquilo Então Também recebo muito Minha colega Nesse período de pandemia Da campanha Do Fica em Casa O que a gente recebe Então a Ronda Maria da Penha Que eu quero aqui resistir Também Eu tenho ligado Eles têm ido Chega junto Chega Chega junto Muitas dessas mulheres ainda Acabaram não sendo Uma vítima Nem perder sua vida Porque a Ronda Maria da Penha Chegou a tempo Eu mesma Já consegui E não foi uma Nem duas Já consegui Levar E elas Expedirem Conseguirem expedir A medida protetiva De urgência De emergência Porque aquela mulher Estava realmente Na iminência De ser morta Então É isso que representa Os 16 dias de ativismo E como Natália colocou aqui Ele não acontece E a Ronda em tudo isso É fruto de campanhas Como essa Porque quando a gente Entra em uma campanha Dessa a nível internacional A gente também Vai beber na ponte De quem está Fora do Brasil Com campanhas E com medidas também E com instrumento Para a gente Fiscalizar E para a gente buscar Porque esta mulher Não seja a próxima vida Então a Ronda Maria da Penha O centro de referência Tudo isso São medidas A rede A rede Importantíssima A gente Tirar esta mulher Deste círculo E esta mulher Também ter coragem De dizer Eu posso também E estar contando Sua história Com Maria da Penha Com toda ela Tanto é que o nome Da lei Denominou Maria da Penha Bom Nós temos povo na rua É Nós temos E aí a gente vai prestar atenção Só um minutinho A gente vai prestar atenção Direitinho Porque ali Deve surgir alguma pergunta Tá Gente Toma a água da tarde Toma a água Sinta a lua Tadinha Eu passo por isso direto Bom Só um minutinho Deixa a Natália Respirar Porque a pergunta Pode ser direcionada Para ela Eu não sei Pode fazer Pode soltar Ali Olá Inicialmente gostaria De parabenizar vocês Por todas as ações Que vem sendo desenvolvidas Acerca do enfrentamento E da erradicação A violência contra a mulher E aproveitar esse momento Para fazer uma pergunta Na verdade Para abrir um diálogo Eu queria saber Como perceber E denunciar Uma situação De violência contra a mulher Obrigado Isso Lindo Maravilhoso Ele também termina a palestra Sim, sim Lucas É pra mim Pra minha geração Um dos grandes nomes E grandes revelações Que bom É mesmo É uma grande revelação Mesmo Um abraço Lucas Outro Lucas Um beijo pra vocês Um abração apertado Eu quero que você venha aqui No programa Viu? E a pergunta dele Inclusive Tem a ver com as perguntas Que já foram feitas Como é que a gente Identifica uma violência Contra a mulher Olha Essa talvez Seja a parte mais difícil Porque as mulheres Elas são envergonhadas E constrangidas O tempo inteiro A não demonstrar Que são vítimas De violência Não basta que elas Sejam envergonhadas Elas ainda são constrangidas Para sentirem vergonha De se tornarem vítimas De serem vítimas Desse crime E aí elas buscam esconder Mas O agressor Não consegue esconder No que o que Então ele Geralmente Quando é violência física A violência física Ela não vem desacompanhada De atos De grosseria De atos De xingamento De desvalorização Às vezes ele não xinga Ou ela Porque a violência doméstica Também pode ser praticada Por pessoas de todos os gêneros Então a pessoa Ela não só Ela xinga Mas ela desvaloriza Ela diz que a pessoa Ela é emprestável Ela diz que essa pessoa Ela é burra Então muitas vezes Nessas situações A gente consegue identificar Eu tive uma vez Uma aluna Que ela fez assim Eu não consigo estudar Porque meu marido Quer que quando eu chegue Em casa Depois de todo o trabalho Depois de toda a faculdade Eu faça a comida dele Fiquei à disposição dele E ela precisava Ela era uma excelente aluna Ela queria estudar E por mais que ela Não percebesse isso E ela não quisesse assumir Naquele tempo Isso é um ato de violência É um ato de controle Quando fizeram uma pergunta A última pergunta E foi algo muito importante Que a Marta mencionou A rede de apoio Só denunciar não é suficiente Só ter a vara não é suficiente A gente precisa de políticas públicas Que empoderem essa mulher E a rede de apoio Ela é fundamental Mas as mulheres Elas muitas vezes Elas têm uma dificuldade De encontrar essa rede de apoio Até nas próprias famílias Eu já tive Ex-alunas É engraçado Porque as alunas Vêm Engraçado Não é triste Que as alunas Vêm até mim Sempre me relatar E uma delas Diz Natália Meu esposo Estava me traindo Ele me bateu Ele tentou me matar E minha família Diz Não é tão grave assim Eu já tive alunas Que me relataram Que a mim Que foram vítimas de estudo De um amigo da família E a família Não acreditou nela Então assim Você que tem contato E acredita que uma pessoa Está dentro de um relacionamento abusivo Fica de olho Porque Claro que a gente não pode fazer Acusações Falsas Porque a gente vai acabar Maculando uma pessoa Mas existem muitos sinais É o sinal daquela pessoa Que não gosta de a outra Saia para trabalhar Que impede que ela trabalhe Que impede que ela tenha uma rede Por exemplo Que ela se apenore na educação Que ela consiga Acesso a outros A outros espaços Porque isso acaba trazendo controle E restringindo essa mulher Então ela não tem trabalho Que a empodera Que a torna autônoma Ela não tem Uma rede de amigos Que diga para ela Não, você tem razão Não continue nesse relacionamento E muitas vezes Dentro dessas Sociedades que a gente tem Que é machista Que é racista Que é sexista Que bota a mulher Sempre numa posição De subalternidade Às vezes ela Infelizmente vai Às vezes Mas é normal Você vai Para a rua E vai encontrar Outro igual a você Ou desculpa Igual a ele Qual é o homem Que não bate hoje Mais? Isso minha filha E quando não diz assim Olha você tem que fazer o mesmo Traia também E toque a vida Que é o que Se ouve Aí né É algo realmente Muito triste Muito sério Olha meninas Chegou muitas perguntas Olha para mim Lucas um abraço Gostei muito da sua pergunta E na Bahia também Já tem o protocolo De feminicídio Isso também É muito importante A gente dizer Para essas mulheres E homens também Que estão nos acompanhando Esses internautas Porque Esse protocolo Padroniza As diversas Procedimentos Entre Como é que está Entre os diversos Roros responsáveis E a gente está vendo Que o feminicídio Tem crescido De forma Assustadora E a partir Desse protocolo Tem essa investigação Que é uma investigação Conjunta E que vai para a justiça Para a gente ter Esse basta Nesses casos De mulheres Que é morta Pelo fato de ser mulher É o ódio Que tem E quando a doutora Natália Falou aqui Da Da mulher Que é vítima Da violência Que às vezes A gente chega em casa Tem filho E aí a vereadora Diz assim Olha eu não vou largar Porque se ele tomar A minha casa Não tem Então Isso aí já está Na lei A violência patrimonial Que foi a pergunta Primeira que chegou Para a gente evitar Isso aí Que a mulher Tenha sua autonomia Respeitada Por isso Que nós precisamos E aí eu sei Que a nossa Presidenta Toda época de carnaval Eu vou trazer aqui É importante A gente trazer O que a gente faz Também Para ter esse alcance Da campanha Que a gente realiza No carnaval Meu corpo Não é a sua fantasia Como também As músicas E aí eu vou trazer Essa aqui Para a música Ela até já não está Mais entre nós Já está no outro plano Que foi Nira Guerreira Aquela cantora Do Arrocha Nós fizemos O 8 de março E aí uma dificuldade Quem é que vai Para cantar Vamos levar Uma mulher negra Empoderada Nira Guerreira Quando Nira Guerreira Chegou O pessoal perguntou Vocês conversaram Com ela Para ver as letras Porque tem muita letra Do Arrocha Que é letra agressiva Como é que a gente Vai fazer uma marcha No dia 8 Com essa Aí eu digo Olha a Luciana Acho que conversou Com ela Aí na hora Que Nira Guerreira Pegou o microfone Foi cantar o que Homem não chora E agora Peguei o microfone Com muito cuidado Para não ser agressiva Ela nem violenta Com ela Falei Nira Vamos fazer aqui Um trocadilho Ela disse Manda aí Você canta Eu digo Não Eu vou falar E você vai cantar Nós vamos dizer Que homem chora Nira Porque homem chora Criança chora Menina chora Todo mundo chora Porque é isso Que nós aprendemos Lá dos nossos Ancestralidades Dos nossos abós Das nossas abós Das nossas mães Que homem chora Nira Homem lava prato Homem lava roupa Aí ela disse Então pronto Eu vou cantar aqui Que homem chora Diga Pode aí Pode com o seu gozerão Aí canta Porque são essas formas Que a gente está na rua Que a gente tem que na hora Perceber E ver como dialogar Não ser agressiva Que eu tenho certeza Que ela não fez aquilo Ela trouxe a música Para uma forma impensada Que ela tocou ali Então a campanha nossa Do carnaval Para o nosso corpo Não é fantasia de ninguém Não é mesmo Porque quando a gente vai Para a rua A gente vai para brincar E mulher tem todo o direito Assim como os homens É legalidade para ambos Pois é Não é para ninguém Vim para cá usar Avançar na mulher Desrespeitar E a campanha tem esse fim Que a gente faz todo ano Não é Martinha? Todo ano Todo ano Os últimos dois anos Infelizmente O carnaval Uma pandemia Uma pandemia não permitiu Acredito que agora Esse ano também Ainda não se vá Isso já por questão De precaução Eu espero isso Estou esperando isso Também Mas a gente vai estar Trabalhando e conscientizando Aqui na medida do possível Nas redes sociais Enfim Estão me dizendo Que a gente tem pouco de fala No dia de carnaval Tem que fazer Que programa desse Vamos embora fazer Vamos embora fazer Para a gente que não tem na rua A gente faz aqui na rede Então eu vou chamar você Você já está sabendo Que vai vir para cá Vai vir para cá Vamos fazer o carnaval nas redes Eu vou pedir Eu vou ver Sabe o que? Um estúdio enorme Para a gente ficar E para a gente discutir Sobre as músicas Porque essa O que ela falou Sobre a música Que influencia totalmente Em questão De violência A mulher No período de carnaval Eu me lembro No primeiro Na primeira Eleição No meu primeiro mandato Que nós saímos Né, Marta? Para ir tratar disso Eu, você Ela, Dilce Ana Rita Todas fomos A Tinoco A Tinoco Que era o secretário Eu sou o colega Lá na época E porque nós estamos de olho Nós sabemos a influência E eu me lembro Que foi uma pontuação sua Inclusive Sobre a música Mas o carnaval É onde vem A dimensão Porque está na rua E como a gente vai combater ali Propriamente dito A violência No carnaval Então a gente sabe Que as músicas Não, quando toca Parece que entra Uma coisa ruim no corpo Porque eles saem Agarrando E no carnaval Eu lembro Que a SPM Fez uma campanha Até com os filhos de Gandhi Que é aquele tapete branco Da paz Mas quando vai o colar Ela quer beijar a mulher A mulher beija Se ela quiser Se ela não quiser Ela é obrigada A ser a força Receber Aquele beijo Então isso também Tem melhorado muito No Gandhi Com as muquiranas Também Que acaba sendo Muita questão Aquela pistola Jogando água na gente Então são campanhas Como essa Que a gente aproveita O momento do carnaval Para ter que A toda a imprensa Voltar Para fazer a visibilidade Aí a nossa também A nossa também A coordenação Olha Martinha Olha que comentário Não é uma pergunta É um comentário Mas olha que comentário Inteligente Muitas mulheres Quando conseguem A Yara Santos Muitas mulheres Quando conseguem Sair de uma Situação de abuso psicológico Quando elas pensam No que passaram Não é acredita É verdade Que é aquilo Que a Marta colocou no início Que é algo que não Eu tive uma Suicência Uma semana Uma situação paralela Não tem nada A violência Doméstica Só que ela já tinha Sofrido isso antes Foi algo que disparou Foi um homem Que cometeu a agressão Contra ela E aí ela Corpiosamente Chorava Ela chorava A ponto de ela Não conseguir falar Só no site De ser medicada Ela não aceitava Que ela Tivesse se permitido Ser vulnerável Naquele momento E aí eu acho Que talvez Seja o maior problema Que a gente tem Quando a gente fala De violência doméstica De violência sexual É que A sociedade Ela Torna a gente Vítima E culpa a gente Por a gente ser vítima Posteriormente É impressionante É igual, Marta A gente voltando O assunto agora aqui Do carnaval A mulher está com um shortinho E aí o cara avança Passa a mão Importuno sexual E quando a gente vai Tratar sobre isso A gente vai, gente Só um minutinho É porque assim Olha, muita gente Comentando Aí eu não Não faço também Os comentários Tá, mas a gente vai Pode ficar Tranquilo É porque bombou aqui Bombou Olha aqui Olha quantos tem aqui Sem a gente nem abrir Olha por aqui Olha Michele Olha quando bom Tem pacote Que vocês trouxeram Que a gente nem abriu ainda Aqui, olha Nós temos que caminhar Para um canal de TV De TV Aberto Fazer uma vez por semana Olha, Marta Já me chamaram para a rádio Já tive proposta Traga o programa Pode ser mulher Para a rádio Traga para a rádio Aí eu não dei Não foi Aqui, olha Carla Cris Boa tarde a todos Tem momento Tem comentário aqui De gente perguntando Como é que ela pode Participar dos 16 dias de ativismo Perguntando assim Como é que eu faço Para participar Ou seja Perguntando como é que ela pode ser inserida Então A gente precisa também Dar uma atenção Aqui, olha Boa tarde a todos É a Carla Cris Pelo tema de hoje Esses 16 dias de ativismo Tem que ser Nossa luta diária Vestimos a camisa Temos que dar um basta E não se calar Diante de violência Contra a mulher Ou seja O povo está ligado Programa maravilhoso A Ed Como é? Edna Alice Barbosa Programa maravilhoso Sempre trazendo temas importantíssimos Que nos traz muito aprendizado Ou seja A gente está levando informação E a gente precisa A gente precisa A informação é poder E a nossa intenção aqui É capacitar as nossas mulheres A não se submeter E o poder tem que estar Na mão de todas Para poder tomar a decisão Que ela achar Que é mais pertinente Isso mesmo Jefferson de Oliveira Cada programa Uma aula de cidadania Então a gente precisa também Jorge Antunes Sempre conectado Nesse programa Um abraço Meu amigo Sempre conectado mesmo Me ajudando Valnei Vilas Boa tarde a todos Mais uma vez Meus parabéns Para essas mulheres guerreiras Que estão sempre para a gente Valnei Vilas Boas Do 7 de abril Rua Boa paz Estou no trabalho Mas passando Para dar os parabéns Ou seja Como é que a gente Não vai fazer um comentário Desse gente Tem que fazer Pelo trabalho de vocês E de todas Outras mulheres Amigas e guerreiras Meus parabéns Adriana Sena Como reconhecer Um relacionamento abusivo E evitar Eles Pode-se procurar Ajuda onde Depois a gente fala Sobre esse aqui Tá Eu achei Importante Como Se evitar Não é E aonde procurar Ajuda Vamos agora Cadê Michelle E o povo fala Vamos Na rua A gente tem mais uma Olá Meu nome é Vanusa Falo do bairro de Mussurunga Para mim é um imenso prazer Tá participando do programa Forte por ser mulher Com a nossa querida Vereadora Irilda Silva Uma pessoa que eu admiro E amo de montão E gostaria de fazer Uma pergunta Para a nossa advogada Como a lei Asegura O direito da mulher Que sofre Algum tipo de violência Muito obrigada Deus abençoe a todos A lei Maria da Penha Trazendo tantos Mecanismos Que são repressivos Contraventivos Então Inicialmente Nós temos a possibilidade De medidas protativas Que são chamadas Medidas protativas De urgência A gente tem a possibilidade De afastar O agressor Da residência Ou se ele não morar Com a vítima Existe essa possibilidade De existir apenas Uma relação De afeto A lei Maria da Penha Vai dizer Relação íntima De afeto Então Nós temos a possibilidade De impedir Que ele se aproxime Impedir que ele Acesse ela Pelas redes sociais Entre em contato Por WhatsApp Então a gente tem Uma rede de apoio Que é construída Pela lei Maria da Penha E dependendo De qual seja O tipo de violência Que ela está sofrendo A gente vai ter Uma medida emergencial Ali Então por exemplo A mulher foi vítima De violência doméstica Mas a vítima De violência Foi uma violência sexual A gente tem medidas Eu quero tratar Desse assunto Eu quero trocar Desse assunto Eu preciso que ela Faça uma fala aqui Como as mulheres Identificar Que elas estão Passando por isso Não é? Porque no patriarcal É de direito O homem usufruir Do corpo Da mulher A hora e o momento Que ele quer Então Eu quero antes Da gente finalizar Eu preciso que a gente Trate desse assunto aqui Não se preocupe Vai com a posição A gente vai A hora estão pedindo Para continuar Que eles dizem que está ótimo Elas estão vendo lá A audiência Então vamos Então assim A gente tem diversas pedidas Quando a mulher Por exemplo A gente teve um caso Agora aliás A gente tem tido casos Reiterados Anunciados nas redes sociais De mulheres Meninas Sendo vítimas De violência sexual Então recentemente E ontem A gente teve A notícia De uma delas Complicando A gente tem a necessidade De fazer uma Dica com a violência Ela vai substituir Mecanismos profiláticos Para poder evitar DSP Para poder evitar Gravidez E por exemplo Caso esses mecanismos Eles não funcionam E desencadeiem Por exemplo A testação Enfernojada Me permita Essas medidas profiláticos Que você citou São medicações São medicações Uma medicação É uma pílula Para evitar A gravidez Ou É um Coctel De medicamentos Para evitar Por exemplo Que essa mulher Adquira AIDS E outras Doentes Exatamente Transmissíveis E caso Por exemplo A gente tenha Desse ato Não vou nem chamar De ato sexual Porque sexo É uma coisa boa Dessa violência Acabar tendo Por exemplo Uma gestação Indesejada Ela tem o direito De fazer O aborto Que é o aborto Que a gente Chama dentro do direito Penal De humanitário Aquele aborto Que está previsto Na lei Que está previsto Na lei No código penal Inclusive Então É isso aí É, não é? Marta Pode ler Esse aí Tome aqui Esse aqui é um Para vocês me ajudarem Ah, eu leio aqui Uma pergunta De Clementina Soares Ô Clementina Hoje é o dia do samba Clementina é de Jesus Salve o samba É, hoje é o dia do samba Dia 2 de dezembro Ai, gente Eu não estou lembrada Ó, faz o card aí Gente Que eu adoro o samba É o dia do samba Hoje Eu adoro o samba Cadê o sambinha Para terminar o programa Na hora que for terminar Já vê aí, viu? Eu quero terminar o programa Hoje com o sambinha Na hora de a gente finalizar aqui Joana Mendes Diz aqui pra gente Verdade Eu concordo com cada palavra E vi uma matéria Dizendo que as mulheres negras Estão ocupando 60% Dos casos de feminicídio E isso me entristece Como podemos acabar com isso E o que nós podemos fazer Para mudar essa estatística Isso ela fala Porque no início Marta fez o recorte Do maior número de mulher negra E você Fez o recorte Falando do maior número De mulheres negras Então por isso Eu falei aqui O que a Clementina mandou O que é muito grave Eu só lembrei do samba Porque eu vi o nome dela aqui Hoje eu via do samba, né? Mas a Clementina colocou aqui Me lembro de quando eu era Mais nova E apanhava do meu esposo E a mãe dela Minha mãe me dizia Minha filha Ele está apenas cuidando de você Meu Eu tinha Ela está dizendo Ela continua Eu nunca tinha ouvido não Eu já vi todo tipo de extremo Ela relata que mais Eu tinha que sofrer calada Indo para o hospital Entre a vida e a morte E ver as pessoas que lá estavam, né? Diz Você tem que se consertar Para ele parar de se bater Como se ela fosse A culpada de tudo, né? Como se o problema fosse dela Daquela relação Ela disse que Graças a Deus Hoje eu não sofro mais Porque ele já faleceu Mas eu queria saber O que as mulheres Podem fazer Para sair dessa situação De violência Clementina, né? Clementina Soares Clementina Soares Primeiramente Eu queria dizer que Eu sinto muito por isso Que você passou E principalmente Pelas respostas que você obtém Para as pessoas que estavam próximas Né? Bom, eu acho Essas duas perguntas Então elas são Se completam, né? Se completam Bom, de maneira emergencial Uma pessoa que está vivendo Uma situação como essa Tão grave É importante que ela busque Medidas protetivas de urgência Natália, eu preciso de um advogado Para buscar? Não, a gente sempre aconselha Que tem um advogado Então você pode ter um advogado Porque ele está ali Ao seu lado Funcionando Para poder melhorar Aquela situação E fazer de tudo Para que aquela resolução Acabe rápido Mas se você se dirigir A uma delegacia O próprio delegado Ele pode fazer o pedido De uma medida protetiva de urgência Em seu favor E não esperem Por exemplo E aí eu vou dizer isso Para as mulheres Em qualquer tipo de violência Que deixe marcas, tá? Não esperem Que as marcas sumam Não esperem Para ir até a semana seguinte Porque a gente sabe Que a gente ainda vive Num mundo machista Então as pessoas vão duvidar Que você foi vítima De violência doméstica As pessoas vão duvidar Que você foi vítima De escupro As pessoas vão duvidar Que você foi vítima De uma razão corporal De um feminicídio Então, imediatamente A partir do momento Em que vocês tiverem Identificado Que a violência Ela chegou a esse extremo Se dirigem A uma delegacia Façam a denúncia Peçam uma medida Protetiva de urgência Porque ali A gente vai ter Todas as medidas necessárias E muitas vezes Essas mulheres Elas precisam ser abrigadas Né? E existe essa possibilidade De previsão Dentro daqui de Salvador Na Bahia A gente tem abrigos Para essas mulheres Que estão passando Por essa situação Infelizmente Não é como a gente queria Né? A gente não consegue Os abrigos Eles não conseguem Atender a todas Da forma E qual a urgência Que seria necessária Mas ainda existe Então busquem Sempre ajuda As mulheres Que passam por isso Busquem auxílio De psicólogos Dentro da rede Né? Que é colocada Dentro do município Porque vocês vão precisar Dificilmente uma mulher Passa por isso E ela consegue Sair disso sozinha É... Assim Não vou dizer Para vocês Que culpem Ou não culpem A pessoa que está Do seu lado Dizendo isso Porque muitas vezes Ela foi criada Dentro dessa realidade E ela não entende O que está acontecendo Não escutem Mas também A gente não pode Jogar a todos os leões Infelizmente Porque eu já fui Uma pessoa Menos feminista Digo que eu sou machista Porque eu fui criada Nesse universo machista Eu tento o tempo inteiro Ser feminista Eu tento o tempo inteiro Não ser racista Não ser sexista Mas uma vez ou outra Eu vou pisar na bola Eu vou escorregar E a gente está Em eterno Processo de desconstrução Até porque Toda essa construção É uma casca de banana Que a gente vive Em cima Todo momento Derrapando Lutando Para combater São situações normalizadas Normalizadas Então eu sempre comento Quando eu vou fazer uma palestra Eu digo assim Gente Presta atenção Como um homem Fala com uma mulher Ele geralmente Ainda que ele fala De maneira fofa De maneira legal De maneira suave Ele não costuma Dar uma sugestão Ele costuma Se geralmente Falar no imperativo Olha Pega aquele caminho Faz isso aqui E quando fala Com outro homem Ele fala no sugestivo Porque dentro dessa realidade Que a gente vive As mulheres foram Sempre postas Como aquelas Que não tem Uma racionalidade Que não podem Exercer a sua racionalidade Eu já tive Brigas homéricas Com meu marido Se eu tivesse aqui Ele estava assim Balançando a cabeça É verdade Porque uma vez Eu peguei um livro De Bourdieu Para poder ler Dominação masculina E aí eu estava voltando De um aniversário Pensando Se eu ia Para um lado Ou para o outro Ele fez a mão Sobe aquilo Se você está me dando Uma ordem Ele vai ter me Deu uma sugestão Se isso não é uma sugestão E aí a gente começa A ter uma briga Que vai até duas horas da manhã Só que naquele momento Eu tinha uma cabeça Que tinha outra E até ele cumprir O que eu estava falando Demora Mas assim A gente tem aqui Joana perguntando Como a gente pode fazer Para que essa estatística mude Joana Principalmente Lidando com a educação Porque não vai adiantar Eu ter lei maria da penha Eu ter o crime de feminicídio Não vai adiantar Eu ter medidas produtivas de urgência Se no final das contas Eu ainda tenho uma sociedade Que faz com que a mulher Acredite que aquilo é normal Que faz com que a mulher Aceite Que aquilo ali Vai acontecer com ela É como se o homem Tivesse o direito De fazer De fazer O que ela se submeter Aquela situação Então a gente precisa Começar a se policiar Tem um menino E uma menina em casa Tem muitas mães Que fazem a menina Lavrar, barrer a casa E o menino fica Sendo razão O menino não tem A obrigação nenhuma A menina está ajudando E o menino não está ajudando A partir desses pedidos E quando não Esse menino ainda deixa As coisas fora do lugar E é assim Porque é homem O homem não entende Porque é homem assim É porque os homens São assim, né? Vocês aí É isso mesmo É isso mesmo A cria, né? A prole É a obrigação Da mulher O sustento De um casamento É a obrigação Da mulher Suportar o casamento Cara trai Não deu certo É porque a mulher dele Com certeza Deixou alguma coisa A desejar em casa Não é isso? A gente tem poucas As responsabilidades Mas a gente não tem Os benefícios Então a gente precisa Começar a mudar Esse pensamento Machista Sexista Que cobra tudo da gente A mulher Ela não pode Abortar A mulher Ela não pode Mandar relações sexuais Para de casa A mulher Ela não pode Isso A mulher Ela não pode Aquilo Mas tem um monte De homens Abortando filhos Vivos E aí a gente Vem mulheres Lutando na justiça Por exemplo Por pensões alimentícias E a gente tem O deferimento De pensões alimentícias De 120 150 reais O cara passa 3 anos Sem pagar E todo mundo Quando ela sai Para poder fazer Alguma coisa Ah essa mulher Deixou o filho fora E a gente não vê Aí eu chamo aqui A atenção O Ministério Público A gente não vê O Ministério Público Mover uma ação De abandono Material dessa criança Mas se essa mulher Abortar Todo mundo Está em cima Se essa mulher Sair Deixar o filho Com uma mãe Com uma pessoa Quando chegar Pode estar Inclusive Já na mão Do juizado Como essa semana Eu vi um caso Que a criança O menino é autista E por um minuto Ela estava fazendo as coisas O menino Já vai tomar A criança Porque essa mãe Não tem responsabilidade Agora quantas responsabilidades Essa mulher tem ali Olha Ao mesmo tempo Exatamente isso A gente tem que mudar A mentalidade Senão o feminicídio Não vai acabar Porque a pessoa Está ali Para dar um feminicídio Está corrigindo Está cuidando Está exercendo o direito De homem Da casa De provedor Da casa É muito complicado Lidar com um sistema Que acredita Que a mulher Ela tem a obrigação De fazer tudo E quando ela não faz Ela tem o direito O homem tem o direito De corrigir De enquadrá-la Isso é muito complicado Vamos nas ruas A mais uma pergunta Olá a todos Me chamo Fábio Moro aqui no Costa Azul E tenho uma pergunta Para fazer Para o nosso convidado Como perceber Os primeiros sinais De violência Responde essa aí Para mim Um forte abraço Para todos aí Do programa Nós somos Forços Por isso Porque somos Mulheres E como a gente Percebe Fábio É igual Essa pergunta Que está aqui também De Ariadne Silva Ela pergunta também Como funciona Esse ciclo O ciclo da violência E aí quando vem A pergunta de Fábio Que a violência Quando começa Ela não já vem logo De vez Já para agredir Para matar Ela vem com essas formas Que nós colocamos aqui A violência psicológica É a primeira Que começa E aí vai A mulher Vai ouvindo Marta me permita Dentro da sua resposta Eu vou fazer esse comentário Porque você já está Englobando tudo Dentro do que você está Falando De como começa Como posso considerar Posso Não é como não Posso considerar Agressão Quando o meu companheiro Determina que roupa Deve usar Então aí dentro do seu Que aí você já mata Os coelhos De uma cajadada só É uma agressão também Porque a roupa Quem decide Se vai sair Que eu vou vestir hoje Sou eu que estiver melhor No dia que eu quero vestir Vermelho, azul, branco Qualquer cor Lilás ou preto Então isso Quem vai definir Sou eu a roupa melhor Que eu quero sair Para a atividade Que eu vou Se sentir bem Se sentir bem Então isso também É uma agressão É uma violência Então Fábio E Ariadne Nós precisamos Estar atentas A todo momento Por quê? Quando a gente Perceber Em casa A mulher Estando em casa Com o agressor Que as pesquisas Já Apontam para a gente E quem mais Que comete Essa violência É o próprio Agressor Que mora Dentro da sua Casa Com você Então quando vem Com frases Como essa Dizer qual é a roupa Que você vai vestir Como o que nós Já ouvimos aqui Da nossa doutora Que está aqui na mesa Com a gente Não A informação Vão por aqui Ali Isso também É uma agressão Porque pode dizer Só estou aqui Analisando Sugerindo Que será que Este caminho Aqui não é melhor Tem que ter Um diálogo E não uma imposição Dizer como vai Então se a mulher Vai aceitando Todas essas Imposições Toda essa forma Que não falar A gente já vê A gente percebe Que já é uma agressão Então se a gente Percebe isso aí Esse ciclo Vai se tornando Ainda mais Violento Aí no outro dia Ele já vem Com a outra frase Mais violenta Até chegar Num tapa Numa agressão Ou então Chamar você De mulher feia Que é mulher gorda Isso também Não é só bullying Isso é violência É Ninguém vai te querer Nossa, isso aí é plástico Eu te suporto Você tem que me agradecer Porque é como se Estivesse fazendo Aquele favor Meu Deus Isso é verdade Tudo isso São formas Desses ciclos Perversos Que a violência Tenta nos colocar Por isso que esse programa Ele tem essa importância Forte por ser mulher Porque a mulher Que está E os homens também Nos assistindo E já tem uma campanha Fábio Que aí em Recife Ela tem um cunho maior Que é no dia Ela inicia também 16 de dezembro Que é a do lenço branco Que são os homens também Contra esta forma De violência Contra a mulher Então você também Tanto os outros Que fizeram aqui Lucas E outros Que fizeram perguntas A gente percebe Que ultrapassa Ultrapassa Essas dimensões Que nós estamos Debatendo aqui Quando a gente vê Que os homens Também estão com a gente A nossa luta É por igualdade No mundo do trabalho Na câmara Que a gente não tenha Só nove mulheres Que a gente Nas próximas eleições A gente coloca Uma paridade Ali naquela casa E é preciso Que as mulheres Tenham essa consciência Desde quando Somos nós A maioria Exatamente No mundo jurídico Também É importante Para a gente Garantir Que a gente Tenha essa virada De chave Essa virada De chave Só vai se dar assim Quando a gente Estiver também Nessa maioria Quando a gente Estiver essas mulheres Essas nossas juventudes Esses meninos e meninas Na sala de aula E debatendo Esses temas Temas que para a gente São fundamentais Na formação E na construção Também da nossa cidadania Eu vi um comentário aqui Marca Que quando vocês Tinham comentado Eu não sei se foi você Ou se foi você Eu acho que comentou Sobre a questão Da educação Nas escolas Vocês fizeram esse comentário E tem uma pessoa ali Que ela está certificando O que está aqui Verdade, vereadoras Importante Importante É a Marcele Lima Verdade, vereadora Importante Leia, minha filha Você que está na mão Verdade, vereadora Importante As escolas se mobilizarem E levarem para Dentro das salas de aula As coisas como este Durante esse período Considero importante A educação Nesse processo Fundamental É isso Olha, gente Olha que comentário Nós temos aqui É a Ana Salles Como nós Mulheres Podemos apoiar Outras mulheres Vítimas De violência Acredito que não basta Somente denunciar Olha que Que pergunta Eu estou fazendo Uma pergunta aqui Fundamental Vocês podem explicar O que seria Aqui a Sabrina Lopes Eu estou contando Com o que eu falo A Sabrina Vocês podem nos explicar O que seria A violência contra a mulher Nos outros contextos De empresas E políticas Política Eu não vou falar Eu vou deixar Para vocês Claro Mas assim Quando a gente fala Da violência contra a mulher A mulher sofre violência Em todos os espaços A gente sofre violência Às vezes Quando a gente vai No banco Às vezes Quando a gente vai No estacionamento E quer fazer Uma manobra E a pessoa olha Para a gente Todo mundo Se a gente não soubesse Estacionar É verdade Já foi grossa Umas vezes Não Ou quando não Marta Acontece uma freada Brusca No carro À frente Com certeza É uma mulher Que está dirigindo Isso aí eu ouço Direto Exatamente A gente O tempo inteiro Passa por situações Onde a pessoa Está sendo descredibilizada Onde sua competência Está sendo questionada Então isso não é À toa Quando a gente fala De violência Do ponto de vista Penal Que configura Como crime A gente tem a possibilidade De assédio sexual Que é a importunação Com a intenção De obtenção De algum tipo De favor sexual Algum tipo De benefício sexual Se valendo De uma relação De ascendência De uma hierarquia Dentro do trabalho É o chefe Que está assediando A pessoa que está ali Sobre a hierarquia dele É um colega Que tem uma ascendência Embora não esteja Hierarquicamente superior Isso pode acontecer A gente tem situações De importunação sexual Estupro E a gente tem Outros tipos De violência Porque a violência Moral É o que você Toma no lugar Para estar enquadrado Com a violência Com a violência Família A gente vai ter que analisar O rol do artigo 5 E do artigo 7 Da lei Maria da Penha Que vão para a lei Discriminando Quais são os tipos De violência E eles trazem As possibilidades Pessoas que convivem Ou tenham convivido Não necessariamente Dentro de casa Conviver é diferente De coabitar Pessoas que têm Uma relação íntima De afeto Às vezes isso acontece Dentro do trabalho Você não precisa Para ter uma relação Íntima de afeto Como a norma diz Ter qualquer tipo De relação sexual Um amigo Uma pessoa Que tem um contato Mais íntimo De convivência Já pode estar enquadrado O problema É a gente chegar Na delegacia E conseguir convencer Às vezes Quem está ali Na frente De que isso é Uma violência doméstica De que isso é Uma violência familiar Mas a gente tem Diversos tipos De possibilidades Ok Cristina Conceição Eu só vou Fazer alguns comentários Aqui Alguns registros Programa com pauta Muito pertinente E esclarecedor Sempre acompanhando Ela está sempre Assistindo o programa Acho muito importante O que as mulheres Vêm fazendo Para acessar Essa violência Entre mulheres De todos os países Baseado no que você falou Unidas Somos mais fortes Quando você falou Dos países Deixa eu ver Tem uma aqui Olha Essa aqui Deixa eu ver se é essa Boa tarde A todos Que bancada bonita Eu gostaria de saber Na opinião de vocês O que ocasiona É essa aqui Eu não queria deixar De falar Sobre isso aqui Olha Vamos ver Como ela coloca isso Olha aqui É a Maria Souza Boa tarde A todas Que bancada bonita Eu gostaria de saber Na opinião de vocês O que ocasiona Um homem A cometer A violência Contra a mulher Você vê Que há um estímulo Há uma não aceitação Não tem interpretação Para a mulher Viver a agressão Você vê que Por mais que seja Explícita Ela está perguntando O que ocasiona Enquanto que a gente Sabe que Para o agressor Qualquer coisa Fútil É motivo Para punir Como vocês bem Colocou aqui Como você leu Que no caso Clementina Era a vítima De agressão E era a Tina Como se eles Estivessem Exemplando Cuidando dela Então Por mais que esses motivos Estejam explícitos Olha a pergunta Dessa mulher O que ocasiona Um homem A cometer A violência Contra a mulher Eu entendo Que isso aqui É um grito De angústia No interior Dessa pessoa Sabe? Quando ela pergunta Isso O que pode Ocasionar Na minha opinião É nada É nada O agressor Ele tem Ele vem De um patriarcal Ele vem De uma estrutura Onde ele entende Que mulher É semelhante A filho Se precisa ser exemplar Na visão dele Então ela não precisa Cometer Algo grave Basta que o ato O deixe Chateado E que ele entenda Que aquilo não é cabível Fica com vocês aí a fala Eu já falei aqui O que eu penso A sociedade constrói O homem Como se ele pudesse tudo O tempo inteiro E a gente não pudesse nada Então ele cresce Com esses maiores poderes Ele cresce Com essa possibilidade De não varrer De não lavar De não fazer De se divertir No final de semana O controle remoto É dele Porque ele Então A sociedade Constrói uma figura Que acredita Que tem esse poder Então no final das contas A gente Como você mesmo disse Ele não precisa de um motivo O universo Diz que ele tem esse poder Diz que ele tem esse poder Ele entende Os homens entendem Que nós somos Parte da família Mas somos A inteira subição Em todos os sentidos Né E que pena Olha Como eu vou trazer Tanto a Marta Quanto A Natália Na campanha Que nós vamos fazer Na mídia Vamos fazer o carnaval Nas redes Então Aí Ela vai tratar Da violência sexual Nesse programa Porque era algo Que a gente precisa Porque como você colocou Muitas vezes as pessoas Não entendem o que é Violência psicológica Para finalizar o programa Eu vou falar rapidinho Aqui para vocês Como isso É algo Que é tão Entrenhado E que o ser humano Não percebe Houve uma Eu não sei Em que lugar foi Que eu estava Vendo uma mulher Contando Que ela esteve Em um lugar Onde teve uma pesquisa Não Em uma delegacia E que a mulher Começou Na hora que ela Estava prestando queixa A pessoa Que estava Atendendo ela Falou assim Sim Mas Que tipo de violência Aí ela falou Da violência psicológica Ela disse Sim Mas violência psicológica Olha só Aí ela começou A falar A violência psicológica Não Ela começou a falar Que a violência psicológica É isso Não Ela falou assim Olha Ele faz isso comigo Olha só Aí ela falou assim Mas isso é violência Olha só Aí ela Não Mas ele também Faz isso comigo Eu fico arrasada Aí Ela mais uma vez Mas isso é violência Aí A mulher Ela falou assim Não Então Eu sou vítima De violência Todos os dias E eu não me dava conta Que eu sofro isso Todos os dias E ali Ela encontrou uma amiga A mulher Se prontificou A ajudá-la A resolver O problema A atendente Se identificou Com a vítima Porque nem ela Entendia o que era A violência Uma violência psicológica Então Eu quero que vocês Venham aqui Para a gente tratar Dessa parte sexual Ok? Tá bom Sim São 13 e 40 Mas vocês têm que entender Que nós entramos Com quase Mais de 30 minutos De atraso Com 20 minutos Então o programa Arrebentou demais E olha Aqui tem perguntas Que vocês não têm Nem ideia Olha o povo Perguntando Aqui Perguntando para você Inclusive Doutora Falando das medidas Protetivas Para essa mulher Ela também É encaminhada Que eu acho que é isso Para algum acompanhamento Psicológico Tem muitas perguntas Aqui Muitas Deixa logo aí Para a gente iniciar O próximo programa O próximo É mesmo É mesmo Eu vou separar Então Olha Parabéns pelo programa E pelo tema Esclarecedor Que as mulheres Vítimas desta violência Entenda que elas Não estão só Não estão Oxa que lindo Viu? E tem sim que denunciar É verdade E aqui está uma prova De que ela não está só Vereadora Marta Suas redes sociais No caso de alguém Queira entrar Fazer alguma denúncia Lhe pedir um apoio Pedir um suporte Conversar Suas redes sociais Pode dar Agradecer imensamente Dizer que foi um programa Assim que eu saí daqui Enriquecida Aprendi muito É que a gente troca saberes E também com vocês Que nos instigaram Com perguntas Tão profundas Da vida de vocês Abriram o coração Aqui para a gente Então eu quero dizer As minhas Facebook Meio Marta Rodrigues No Instagram Marta me representa Então pode ir lá Mande sua denúncia Mande sugestão Mande crítica Que a gente está aqui Para fazer Essa diferença E junto com vocês Cada vez mais A gente avançar Porque é assim Que nós vamos Dar esse grito Nosso de liberdade De resistência Com essas mulheres Que aqui estão E muitas outras Que nós podemos contar No dia a dia Beijo grande Muito obrigada Boa tarde Irêuda Marta Obrigada Por me trazer E compartilhar Com vocês Eu sempre digo Ouvir é oi Falar é prato Eu aprendi demais Com vocês Eu acho que eu saio daqui Um pouco melhor Um pouco maior Por ter passado Um pouco de tempo Com vocês Aprendendo Tudo que vocês trouxeram Aqui Ouvindo vocês Vocês são exemplos Eu já falei isso Para vocês antes Irêuda Eu queria lhe dar Esse livro Olha que ótimo Olha aqui Olha gente Natália Natália Pertence Acertei agora Estupro Uma abordagem Jurídica Feminista Poxa Muito obrigada Olha que linda Olha Muito obrigada Mesmo Muito obrigada Eu vou ler todinho Vou ler todinho Marta Minha querida Eu quero te agradecer Por você ter estado aqui comigo Foi um programa Maravilhoso Você mora no meu coração Você sabe disso Vocês verem que as pessoas Estão precisando Foi um bate-papo Eles aqui conosco Natália Você é uma mulher Muito sábia Uma mulher nova Maravilhosa 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 Já esteja compromissada Comigo e com Martinha No carnaval A gente vai fazer diferente Não vai ter bancada aqui não Vai ser algo Que a gente E outra coisa A gente vai começar o programa A gente não sabe que horas Vai terminar É verdade E a você Que ficou comigo aí Muito obrigada Beijo no coração Obrigada por quinta-feira Obrigada por hoje Obrigada por sempre Amo vocês Esse programa aqui É pra vocês Ok? Eu não sei falar Se me ver Voltou Então A gente é pra ficar de pé Ah, deve ser que vão botar o sambinha Se vai botar o sambinha Ah, meu pai Que ódio E a gente é pra ficar de pé Bora É bem bacinha Vixe Hoje é o dia do samba, gente Viva o samba Viva o samba Que goçada Viva o samba